Fala pessoal, beleza? Aqui é o Junior falando, trazendo mais um vídeo de State of Decay para o canal. E aí pessoal, nosso último vídeo, né? Fomos destruir um núcleo pestilento sem bloqueador de odor, né? E acabamos aí depois encerrando aqui na base, né? Com um ataque na base. Vídeo de hoje, né pessoal? Quero partir aí pra gente destruir dois núcleos pestilento, né? Eu tô com a sobrevivente aqui pronta pra isso, tá? Eu só tenho que ver aqui... Não, eu já vi, né? Que tem esses dois aqui pra gente tá indo. E é nesses dois aqui que eu quero ir. Pô, e aqui tem bastante coisa pra lutear ainda na volta aqui. Algumas, bastante não, algumas, né? Aqui também tem muita coisa pra pegar ainda, ó, que eu não peguei. Ainda tem algumas coisas pra gente tá pegando ali. E tem esses três aqui depois, né? Só que qualquer coisa depois a gente vai fazer um posto avançado por aqui. Pra gente tá destruindo esses aqui, né? Ali, enclave do cervejeiro, ingredientes para malte, né? Isso a gente não vai fazer. Vamos lá partir pra gente destruir aquele núcleo lá, né? Destruir o primeiro. A gente pega o que tiver ali de recurso pra pegar, tudo mais, né? Aí a gente vai até o posto avançado, se organiza novamente. Pra gente partir pra cima do outro, né? Qualquer coisa, trocar de sobrevivente. Também, porque a cura ali, tirar a peste. A peste não, né? Só a infecção ali parcial, só na base, né? E aí eu não vou usar uma cura pra isso. Vamos ver, vamos ver como é que a gente vai sair destruindo o primeiro também, né? Eu tô falando já no segundo, e eu nem comecei a destruir o primeiro, né? Vamos chegar lá, vamos ver o primeiro. Depois a gente vê o que que vai dar, né? Depois que a gente destruir o primeiro, a gente vê o que que vai dar. Se a gente destruir dois, vai ficar faltando só três ali agora, pra gente tá encerrando os núcleos, né? E aí a gente partir aí pras missões, né? Do legado, né? Nem me lembro qual que eu coloquei, acho que é o militar ali que eu coloquei. E vamos fazer essa aí mesmo, acho. Se for ele, vamos fazer o que tiver ali, né? Mas eu acho que é o militar que eu coloquei, se eu não me engano. E aí vamos fazer essa aí do militar. Aí provavelmente quando acabar, vamos ficar aí com a série só da zona do pesadelo mesmo, a gente em busca lá dos 100 dias, tá? Isso eu já falei no último vídeo, né? Já dei esse aviso já, que eu decidi por isso aí. A gente tem que botar um fim também nas coisas, né, pessoal? Botar um fim nas coisas pra gente poder partir pra outra, já pra outras coisas, né? Acabou de fazer munição ali, eu queria botar fazer munição, mas... Mas deixa eu chegar ali no núcleo primeiro. 100 metros, show de bola. O núcleo tá aqui, né? Vou largar o carro aqui. Já vou utilizar o bloqueador. E vamos lá dentro. De noite, né, pessoal? Destruir núcleo pestilento de noite. Vamos que vamos, né? O núcleo tá ali já. Vai começar a bater, se tiver zumbi aqui. Já vamos vir pra cima, né? Não, eu não tenho nenhum aqui dentro. Vai aparecer agora. Eu não tenho aquelas... Outra latinha mais, né? Os energéticos. Eu acabei com eles já. Mas vamos lá, vamos aqui. Vamos, ó. Beleza. Brotou um monte de zumbi, né? O problema é o selvagem lá, que eu tenho que... Pegar ele. Só que... Deixa eles entrarem lá dentro, esses zumbis tudo aí. Que eu vou tocar ali um... Apaguei a... Isso, espertão. Esperto. Toquei fogo em mim mesmo. Experteza ali agora foi... Foi linda, né? Vai, morre, infeliz. Vai, que a esperteza ali agora foi... Foi impressionante, né? Vamos tocar aqui, que a gente... Matos que estão ali dentro. Solta, zumbi. Já vou eu ter que usar a cura ali agora, por causa desse zumbi aí, daqui a pouco, né? Tá, cadê o selvagem? Selvagem tá ali, ó. Pô, mas que coisa. Ah, já foi, né? Agora foi. Solta, 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 solta. Corre. Errou, selvagem. Pô, o selvagem faltava só um ali pra dar ali nele... E matar, né? Olha o que eu falei, vamos ver como é que vamos sair na primeira, né? No primeiro eu tô nessa dificuldade total aqui. Vamos lá, usar a cura logo. Antes que a gente faça besteira. Eu usei duas... Dois molotov ali agora. Vamos, 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 vamos. Vamos pra cima logo. Fecha a porta. Fecha essa porta. Tem que matar o zumbi que tá aqui dentro agora, né? Morre, infeliz. Não, não. Não faz isso. Uma outra latinha dessa aqui, vamos lá. Segunda leva, recém. Se não vier selvagem. E já veio, já, né? Vai. Pô, eu tô com um bloqueador de odô ainda e o bicho vem em mim. Larga, larga. Sai, 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 sai. Eu tô com um bloqueador de odô e o bicho vem em mim. Tá bom, né? Fazer o quê? Isso, não desce, não desce. Não faz essa besteira. Quase com a peste de novo. Falando a trabalheira que tá tendo aqui, hein? Mas vamos lá, eu ainda vou destruir o segundo depois. Não é porque eu tive que trabalhar aqui no primeiro que eu não vou ir pra cima do segundo, né? Vamos usar um molotov aqui, né? Tem muitos zumbis aí pra eu... E ainda joguei errado ainda. Mas beleza, mas pegou fogo em todo mundo. Vamos, 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 vamos. Vamos lá. Vai, eu toco fogo em mim todo da hora. Tá louco. Morre tudo logo, ó. Vai, 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 vai. Vai que eu vou finalizar isso aqui agora. Morre, infeliz. Tomei um lanchinho ali, né? Boa, já era. Pelo menos um foi, né? Eu vou acabar usando a cura lá mesmo. Porque aí eu me recupero logo, tiro essa infecção parcial. A gente vai com a mesma novamente, né? Deixa eu só vir aqui e fechar isso aqui. Deu trabalho, mas destruímos. Tem só um negócio no núcleo aqui mesmo que a gente vai ligar. Boa, combustível é uma coisa que eu precisava mesmo. Acho que eu vou conseguir pegar tudo, né? A gente vai até o posto avançado. Eu podia tomar um posto avançado aqui mesmo, né? Por que eu não faço isso, né? Deixa eu dar uma olhada ali o que é que a gente tem de posto avançado. Comida, medicamento. A gente tem bastante coisa lá disso aqui, né? Acho que medicamento dá pra gente tirar. A gente tá de boa, né? Beleza. Aí eu consigo guardar as coisas aqui mesmo. Pegar o que eu preciso aqui. Deixa eu fechar aqui, ó. Tomar o posto avançado, né? Guardo isso aqui. Isso aqui eu descarrego aqui agora mesmo. Já recarregar a arma, né? Guardar isso aqui. Essa mochila. Isso aqui não. Além que isso aqui eu tinha que... Vamos reparar, né? Reparar minhas armas. Pra gente poder ir pra cima do... Do outro, né? Tô acelerando, pessoal. Porque eu quero pegar e a gente lutear ainda ali, né? Aqui eu vou usar. Vou usar. Vou pegar uma. Vou pegar mais um bloqueador de odô aqui. Só tem um só aqui. Beleza. Mas eu posso estar fazendo depois mais, né? Deixa eu só pegar medicamento. Mais saquinho de estamina, né? Bomba de latinha. Essas coisas a gente não tem muito. A gente tem granada aqui que podia estar levando ali. E tá usando pra destruir também. Era uma boa, né? Além que só isso aqui a gente não finaliza. Era uma boa isso aí. Facilitava um pouquinho mais, eu acho. Podia ser, né? Pegar isso aqui, ó. Além que não cabe, né? Ele só acumula três. Aqui que eu vou deixar pra trás aqui, né? Ah, vamos na mão mesmo. Vamos na mão mesmo. Esquece aí o que eu tô falando, né? Esquece o que eu tô fazendo. Peguei isso aqui, cura, molotov. Tinha que fazer mais uns molotov. Isso aqui eu vou gastar ali agora. Mas vamos fazer mais uns molotov, né? Consegui um saco de combustível. Vai ajudar, né? Fazer munição aqui. Eu vou precisar de molotov mesmo depois também. Peguei uma cura da peste. Peguei, peguei munição, molotov. É, tá tudo aí, né? Ah, não, terminei de esvaziar aqui. Eu tô pegando as coisas. Mas eu nem terminei de esvaziar ali. Porque a gente tem que esvaziar ali, né? Largo isso aqui rapidinho. Só pra eu terminar de limpar aqui, né? Beleza, ainda sobrou coisa ali dentro. Onze minutos, né, pessoal? Tô acelerando já pra ver se dá tempo de a gente lutear um pouco aqui no que tem aqui na volta, né? Por isso que eu tô acelerando. Vamos lá, agora. Vamos pegar o restante das coisas aqui, né? Uns seis molotov pelo menos. Medicamento tá ali. Ó, o bloqueador de odô. E mais saquinho desse aqui. Show de bola. Saco a gente vai largar no carro ali, né? Ó, esqueci de usar uma... Não, 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 não. Não. Eu saio ali, tem dois berrador. Porém, que agora... É que eu tô sem bloqueador de odô, né? Bloqueador de odô acabou. Vem, vem, vem. Isso, já... Já defi esse caquinho aqui, já. Vai, vai, vai. Pega aqui que tem um monte de zumbi ali vindo pra cima agora. Esqueci de usar um desse aqui, né? Isso, bem na hora, né? Tá, outro núcleo aqui. Então dá pra gente pegar o carro e descer ali logo, né? Morre. Beleza, pega o carro e vamos pra cima do outro núcleo logo. Esquece esses zumbis aqui. Já utiliza o bloqueador de odô. Já utilizei, né? Vamos entrar ali, vamos ver, né? Mais um em uma casa. Fecha aí a porta. Beleza. Dessa vez eu nem vou sair ali e vasculhar, tá, pessoal? Já vou botar aqui. Usar dessa latinha aqui logo e já vamos... Isso. Vai bater pro lado errado, porque agora que eu quero que eu bata aqui, ele não bate, né? Agora que eu tô matando o zumbi. Ó, selvagem... Ó, selvagem... Sai, 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 sai. Selvagem já veio em mim, já. Inchado ali do lado. Errou. 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 Corre, 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 corre. Acertou. Me botou a peste ali, eu pulando o... O troço, ele me acertou e me deixou com a peste. Miséria. Tá, usa isso aqui logo. Pegou fogo no carro? É, não tinha pegado, né? Mas pegou em mim aqui agora. Vamos lá, vamos entrar ali rapidinho. Vamos ver como é que tá a situação aqui dentro. Na verdade tem uns dois, ó. Finalizo um aqui. Finalizo outro. Já era, né? Eu já tô com a... Vai tá entrando o zumbi ali dentro agora pra incomodar um pouquinho mais, né? Não. Meia hora pra matar um zumbizinho. Sacanagem. Vai, 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 vai. Parte aí pra segunda leva logo. Trocar aqui, se não vier selvagem eu agradeço. Não vindo selvagem, tamo grande. Tá, beleza. Apareceu um zumbi aqui, mas a gente já... Passou ele. Apareceu outro aqui. Beleza. Vamos lá, vamos embora. Aqui, acho que agora é a última, né? Vai. Destrói. Boa. Já era. Agora é só matar o zumbi que vão aparecer aqui agora. Morre, infeliz. Passar em todos os cômodos da casa, né? Deixa eu fechar a porta aqui logo. Tive que usar a cura logo na primeira, né? Logo de cara já. Fazer o que? É isso aí mesmo. Importante que a gente já levou dois núcleos pestilento aqui agora, né? Beleza, área segura. Só tem aqui agora as coisas aqui do núcleo pra gente tá pegando também. Medicamento, né? Esperava por outra coisa, não? Isso aí, mas... Beleza. Vamos abrir aqui, vamos largar no carro mesmo? Vai no posto avançado ali, né? E larga essas coisas ali. Pra gente poder lutar, né? Larga isso aqui, larga isso aqui. Mostra da peste. Tomara que eu consiga pegar o restante de tudo ali agora. Pra gente poder ir pra cima das outras coisas ali e pegar, né? Tá, isso aqui eu consigo levar. Peguei, peguei. Consegui pegar tudo? Não, ficou a faquinha ali que eu vou largar aqui. Não me interessa, né? Tá dura aqui, eu vou usar umas... Uma tá dura aqui pra recuperar. Beleza. Vamos ali, passar no posto avançado agora. Se larga, a gente vai lutear, né? Vamos vir aqui primeiro, passar por esses locais. Depois tem aqueles do outro ali do lado, né? E assim a gente vai indo. Eu só tenho que ir ali, esvaziar primeiro, né? Além de esvaziar, pegar uma cura pra gente também. É, zumbi não vieram porque eu tô com um bloqueador ali um pouquinho ainda, né? Mas já vai acabar o bloqueador, vai acabar a barbada. Aqui, aqui. Guarda isso aqui. Guarda isso aqui. Guarda isso aqui, né? Olha, ali tem uma cura ali da... Peste pra tá pegando. Munição de 762, né? Aqui, aqui. Já encheu. Deixa eu pegar aquela amostra da peste ali. Aqui não adianta a gente juntar muito recurso, né? Que encerrando o legado, acaba a comunidade, né? Mas beleza. Só guardar aqui, guardar aqui. Mas eu escolhi aí pra gente encerrar o legado, porque assim a gente tem que ter um fim na série, né? E eu acho que dar o fim na série aí, eu acho que fazendo um legado é o mais certo do que só terminar os núcleos aqui e deu, né? Acabou a série, não. Vamos fazer um legado aí pra gente tá encerrando ela. Beleza, abastecer. Só pegar aqui. Aproveitar aqui e recarregar a arma. Beleza, né? Vamos guardar o molotov. Guarda isso aqui, né? Pega só mais um... Medigamento, né? Só ia falar medigamento mesmo aqui. Só pra pegar mais um medicamento. Vou pegar um kit e reparo pro carro ali, é bom, né? Sair com esse carro desse jeito aí não. A gente tem kit? Tem. Tá tranquilo, né? Vamos lá. Bloqueador de odô agora acabou, né? Barbado agora acabou. A gente não tá atraindo zumbi. Beleza, vamos lá. Vamos vir aqui nesse. E aí daqui a gente vai voltando aqui, pegando essas coisas aqui tudo, né? Na hora que a gente consiga pegar sem ter que ir no... Sem ter que voltar no posto avançado, né? Tá ali na frente já, 200 metros. Tranquilinho, né? Tamo com 20 minutos de vídeo. 20 minutos a gente conseguiu levar dois núcleos, né? Agora a gente tem aqueles três lá, um perto do outro. A gente leva os três, será? Num vídeo só? Além que lá tem muita coisa pra lutear, né? Acho que lá eu pegava dois. Né? Ia lutear as coisas. Eu destruo um, vou lutear, né? Vamos ver. O que que é aqui pro lado? Eu vi que tem umas barraquinhas aqui pro lado. Mas eu acho que aqui não vai ter nada. Posso até chegar perto aqui pra ver. Não tem nada aqui. Beleza, vamos lá. Agora eu tenho que passar nesse aqui. Nesse trailer, né? Depois naquele outro acampamento ali. Vamos lá. Naquela mala daquele carro tem alguma coisa? Chegar perto pra ver, né? Mas não. Não lembro se eu tinha passado aqui perto. Eu acho que é outro acampamento igualzinho a esse aqui que eu devo ter passado. E tô achando aqui que passei nesse aqui e não peguei as coisas. Mas eu acho que é outro ali igualzinho que tem ali pro meio. Beleza. O trailer tá aqui, ó. Beleza. Zumbi já era que apareceu. Tem dois containers. Semente, né? Deixa eu só ver uma coisa aqui. Eu botei fazer munição, mas já acabou. Já vamos botar de novo, né? Provavelmente pra encerrar o legado aí eu vou precisar de um pouquinho de munição. Tem mais um container. Onde é que tá esse container? Lá em cima, será? Eu não vi aqui embaixo. Não, não tá aqui em cima. Ah, tá ali, ó. Atrás da geladeira tava. Molotov, bom. Vou botar sem molotov aí pra tá encerrando os últimos. Brincar, hein? Porque eu tô com pouco combustível. Só se eu passar nos legados aí e ver se a gente consegue combustível nos legados, né? Nos legados. Nos aliados. Olha o que eu tô falando. Ixi, olha o que que tem ali. Aí deu ruim, né? Aí deu ruim. Aí deu ruim. Ah, o cara aperta o botão errado. Aí erra ainda o molotov, né? Erra, mas acerta ao mesmo tempo ainda. Isso, toca fogo no resto aí. Beleza, o soldado me ajudou agora, né? Caraca. Também eu não tô querendo atirar, né? Ah, tá na rajada a arma. Beleza, tirei da rajada. Não, não. Vai gritar e chamar mais zumbi. Levanta o bicho. Já era, né? Corri, mas não corri tanto, né? Ali, flecha, besta. Beleza, deixa eu só vir aqui rapidinho. Esvaziar o inventário, né? Fantasina, isso aqui, isso aqui. Larga isso aqui também. Saquinho desse aqui. Beleza, aqui eu tinha deixado alguma coisa aqui pra trás que eu não peguei. A flecha por mim pode ficar ali. Eu acho que eu tenho que pegar tudo, né? Pra dar vasculhado, né? Mas eu vou largar isso aí. Ó, flecha que a gente podia tá desmanchando também. Fazendo alguma coisa com as flechas, né? Beleza, mais molotov. Show de bola. E aqui é flecha também que ficou. Também vou largar fora. Não precisa disso aí, né? Deixa eu ver se tem como acumular alguma coisa aqui em cima. Não. Não tem como acumular nada ali. Beleza, né? Ali tinha o... O colossal, né? Eu vou tentar ir a pé ali. Ver se eu não atraio ele. Ixi. Uma horda de selvagem. Echa. Sai, seus misérios. Caraca. Vai andar a pé, vai. Vai andar a pé pelo mapa pra ver o que acontece. Dá isso aí, ó. Tá, o primeiro já era. Segundo já era. Se tu não sobe no carro aqui, não tem como matar esses bichos, né? Sem chance, né? E tu tá atraindo mais zumbi aí por quê? Tá gritando e atraindo zumbi aí por quê? Queria entender. Beleza, vamos a pé de novo. Acho que agora não vai aparecer mais selvagem, né? Já matei os três que tinha ali agora. Vamos a pé aqui mesmo. Já pra não atrair o colossal já, se ele estiver por perto aqui, né? Já pra eu poder chegar aqui e pegar as coisas aqui, deu, né? Ó, com a nove milímetro aqui, matar o colossal aqui agora, não. Beleza. Nem sei se eu vou conseguir levar tudo aqui agora. Ouvi barulho de selvagem de novo, hein? Beleza, peça. Apareceu, hein? Apareceu mais um selvagem. Olha aqui o que eu fiz. Vai, 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 vai. Ele veio atrás ou não? Não veio. Me largou de mão. Também, depois de eu fazer ali, ó. Me jogar do penhasco. Ele não quis vir atrás, né? Beleza, deixa eu só passar ali agora. Tem que esvaziar o inventário. Pra gente pegar aquele último local ali, né? E poder voltar na base. Ué, vem aqui do lado, ó. Posto avançado. Beleza, vamos esvaziar aqui o inventário. Pra gente poder pegar aquele último local ali, né? E voltar na base agora. Ou tem item de luxo, a gente conseguiu pegar. Beleza. Aqui perto aqui não tem nenhum enclave que a gente não tenha passado agora há pouco, né? Talvez no próximo vídeo a gente faça isso aí. De destruir um núcleo só. Negociar, esperar que apareça a missão, né? Pra gente tá fazendo também. Aqui, mais ali. Aquilo ali pra gente tá desmanchando, né? Beleza, já tá vazio, né? Olha, ali tem dois locais. Dois locais e tem uma horda ali por perto. Deu pra ver ali no... No mapa, né? Beleza, acampamento é aqui. Deixa o zumbi vim, né? Fazer o que? Ah, tem só três, só. Não. Sério? Será que eu vou acabar ficando com a... Com a peste por causa de três zumbis? Foi quase, hein? Usar um medicamento aqui. E por causa só de um saquinho aqui também. Com algumas peças. Eita. Beleza, vamos a pé até ali. Nesse barracão aqui, né? Vamos limpar aqui o barracão agora. Produtos químicos pra continuar fazendo isso. Faz barulho mesmo. Mais combustível. Sai fora, né? Pega o carro, vambora. Vai, 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 vai. Acelera, acelera. Meia hora pra sair. Beleza. Vambora, né? Vamos voltar na base. A gente tá encerrando esse vídeo lá na base, né? É moção aí, vocês não podem dizer que não teve, né? Destruímos dois núcleos. Ficamos com a peste aí duas vezes. Ainda bem que eu tenho cura da peste, né? E agora é só torcer pra eu não atropelar nenhum inchado aqui nessa volta agora. E agora que eu me lembrei que eu não peguei cura, né? Tô sem cura aqui comigo. Se acontecer isso aí... A gente vai ficar com a peste, né? Sem cura. Então tá, deixa eu ir cuidando bem aqui. Porque tinha inchado ali na vinda quando a gente passou, né? Lá perto do posto ali. Onde a gente dobra ali na frente. Então tá, né, pessoal? Próximo vídeo, a gente tem que destruir núcleo. Mas a gente tem que tá conseguindo recursos também, né? Coisa que eu tô precisando é combustível, né, pessoal? Pra fazer molotov. Beleza. Ali era berrador só. Tranquilo. Aqui agora que eu tenho que ir devagarinho aqui. Ó o inchado ali. Beleza. Ó, pra ver que aparece do nada, né? Essas renderizadas, assim, que tem renderizado em cima do carro. A gente tá andando aqui e do nada aparece. E aí não tem o que fazer, né? Mas estamos quase chegando aqui na base. Chegar aqui agora e der, ó. Beleza. Aqui se eu pego agora a peça, pelo menos eu tô do lado aqui, né? Aí apareceu o selvagem. Cadê tu? A torre podia ajudar, né? Começar a atirar aí pra ajudar, né? Mas não. Mas quando eu ia dar o tiro na cabeça, ele veio pra frente. Uma. Duas. Três. Toma, infeliz. Morre. Beleza. Que eu passo pra lá. Que eu também passo, né? Porque eu vou tá fazendo mais cura da peste pra nós, né? Já que eu gastei bastante, né? Mas é isso aí, né, pessoal? O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like, né? Compartilha o vídeo nas suas redes sociais pra estar me ajudando. Se inscreva no canal se não é inscrito ainda. E até o próximo vídeo. Fui!